Vamos agora conferir os resumos das principais notícias que marcaram a semana-finda um trabalho de Júlio Rodrigues e Luís Lopes. A Polícia Nacional comemorou os 150 anos de existência sob o signo da pandemia e dos novos desafios da criminalidade. O ato central foi recheado de elogios ao percurso e à nobreza da instituição policial, mas o momento foi também aproveitado para se promover 32 oficiais sem efeitos orçamentais. Sobre a efeméride, o presidente da República reconheceu a importância e o trabalho da Polícia Nacional na manutenção da Ordem e Segurança Públicas. O primeiro-ministro inaugurou a escola básica do bairro da Boa Esperança, na Ilha da Boa Vista, uma infraestrutura construída de raiz com capacidade para albregar cerca de 600 alunos e que vai dar resposta à dinâmica demográfica da Ilha das Dunas. O presidente da República, José Maria Neves, efetuou a sua primeira visita a São Vicente, onde reuniu-se com instituições e entidades da ilha. Vamos ter um orçamento dos mais difíceis que Cabo Verde jamais teve durante a sua história. Palavras do primeiro-ministro à saída do encontro com o presidente da República. Foi um encontro que contou com a presença de um núcleo restrito do governo. Não obstante a conjuntura, Ulisses Correia Silva acredita que 2022 vai ser um ano de transição para a saída da crise. Na ocasião, o primeiro-ministro admite a subida do IVA de 15% para 17% em alguns bens não essenciais. Com o apoio de várias instituições financeiras internacionais, Cabo Verde e o Sistema das Nações Unidas no país organizam a Conferência Econômica para a África, que terá lugar de 2 a 4 de dezembro na Ilha do Sal. O anúncio foi feito pelo vice-primeiro-ministro e representante das Nações Unidas na Cidade da Praia à saída de uma reunião com o presidente da República. A 24ª edição da Feira Internacional de Cabo Verde arrancou na Cidade da Praia nesta quarta-feira. O primeiro-ministro Ulisses Correia Silva presidiu a abertura do certame e realizou o ambiente de grandes dificuldades provocadas pela pandemia da Covid-19 e lembrou as medidas implementadas para proteger as empresas e os empregos. O presidente da República recebeu nesta quinta-feira os partidos políticos para analisarem a situação do país antes do debate sobre o orçamento de Estado para 2022 no Parlamento. José Maria Neves quis conhecer os ânimos dos principais atores parlamentares neste momento em que o país enfrenta uma dupla crise, a sanitária e a econômica, aliadas incertezas a nível internacional. O MPD espera um ambiente favorável à discussão do documento e o PICV quer todos os dados na mesa. O primeiro-ministro inaugurou a Embaixada de Cabo Verde na Nigéria, que ao mesmo tempo representa o país junto da CDO. Para Ulisses Correia Silva, esta inauguração tem um significado político muito forte, já que engloba a mensagem de aproximação e fortalecimento de presença de Cabo Verde na Organização Oeste Africana. No âmbito das comemorações do seu primeiro ano de mandato, o presidente da Câmara Municipal da Praia inaugurou várias obras em diferentes bairros da capital. Na ótica de Francisco Carvalho, estas obras são resultados concretos da sua liderança à frente da autarquia praiense. O ministro do Turismo anunciou o lançamento de concurso de um programa que visa a requalificação de caminhos vicinais para permitir que turistas possam visitar a ilha de Santiago e terem melhores condições de acesso aos vários pontos localizados nos diferentes municípios. Carlos Santos afirma que esta é a visão que o governo defende para o desenvolvimento do turismo de forma sustentável, a fim de garantir que Cabo Verde continue a fortalecer o mercado ao nível do setor. Cabo Verde